Infelizmente, a gente tratando de um assunto, me dá Leonardo Gonçalves, que está em Anápolis, acompanhando essa tragédia que aconteceu agora há pouco, no início da tarde, na porta de uma escola, no momento da troca de turno. Léo, e olhando as imagens de câmeras de segurança aqui, o tempo inteiro, essa mãe, ela fica incitando a violência, né? Olhando aqui, aí o vídeo está nublado, né? Para a gente preservar a identidade, tem menores de idade no vídeo. Mas olhando o vídeo original, Léo, a gente percebe o tempo inteiro que a mãe, além de estar com o martelo na mão, ela fica ali meio que tirando satisfação, meio que incitando ali a briga entre os meninos, né? É, a gente percebe isso claramente no vídeo, Luares. Inclusive, foi até o que aquela mãe da menina que conhecia o Nicolas, a vítima de 14 anos, disse que é preciso ter mais pais, essa cultura de pais dentro de casa, porque, pelo vídeo que a gente teve acesso com exclusividade aqui no Balanço Geral, mostra, então, que a mãe estava no meio da confusão com o martelo, incitando toda essa briga. O corpo do Nicolas Lima, Serafim de 14 anos, continua aqui. As pessoas continuam acompanhando também o trabalho da polícia civil. Eu vou girar a imagem agora aqui. Vou pedir para o Adiós até desfocar a imagem, porque o delegado responsável, ele está ouvindo um adolescente. Tem uma equipe da polícia civil ali, e por ter um menor de idade, Luares, nós vamos nublar essa imagem. A gente percebe que a polícia está conversando, então, com um adolescente, com uma mulher e, inclusive, pode ter testemunhado esse ataque aqui na porta desse colégio estadual em Anápolis, já no início da tarde, por volta de 10 para 1 da tarde, troca de turno aqui nesse colégio estadual, que fica no Parque Calistópolis, na região sul da cidade, quando toda a confusão teria acontecido e teria envolvido cerca de 8 alunos dessa escola, Luares. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um recado e volto para a gente mostrar, para você analisar o comportamento. Pelo menos duas facadas, dois golpes, foram desferidos. O momento, dá para a gente ver claramente que a mãe do aluno que utilizou a faca ali, ela ficava meio que incitando, né? Tipo assim, tirando satisfação com a vítima.